Olá, garotas e garotas! Eu tenho uma pergunta para vocês. Qual é o seu animal favorito? Oh, realmente? Muito bem! Muito bem, garotas e garotas! Então, para a aula de hoje, nós vamos precisar de b-book, notebook e pencille case. Então, pause esse vídeo agora e faça sua coisa. Então, guys, para a aula de hoje, nós vamos precisar de b-book, notebook, caderno e pencille case. Estou. Então, pause o seu vídeo agora para pegar o seu material. Last class, I gave you two tasks. Na última aula, eu dei duas tarefas para vocês. A primeira era, watch the video. Vocês assistiram o video, yes or no? Ah, great! E a segunda task era, answer, what animals live in your country? Então, vocês tinham que copiar essa question no notebook de vocês e responder. Quais animais vivem no seu país? Did you do this? Vocês fizeram isso? Ah, very good! So, now, please, open your b-book on page 20. Agora, nós vamos abrir o b-book na página 20, ok? Ah, very good! Olha só! Vamos fazer activity to look and check. Check é colocar esse sinalzinho. Or cross. Fazer um x, ok? Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, guys. Nós vamos olhar atentamente para essa picture. Vamos olhar muito atentamente para essa imagem. Temos uma lista aqui de animals. Nós vamos marcar, dentro das bolinhas, quais animals estão e quais não estão nessa picture, ok? So, very good! Number one, an octopus. Um polvo. Tem um polvo aqui nessa picture, guys? Yes or no? No. So, we are going to check or cross? Cross. Very good! Nós vamos fazer um x aqui dentro da bolinha, porque não tem o octopus na imagem. Two, a tiger. Será que tem um tigre aqui nessa imagem? Yes! Here it is! So, we are going to check or cross? Check. Very good! Então, faz o sinal de corretinho aqui na frente de a tiger. Fazendo o seu rosto, ok? Number three, a monkey. Será que tem um macaco aqui? Yes! Yes! Aqui está o monkey. So, let's check, ok? Number four, a fish. Um peixe. Será que tem um peixe aqui nessa picture? No! So, let's cross. Vamos fazer um x aqui na frente de a fish. Five, an elephant. Elefante. Tem elefante nessa picture, guys? Yes or no? No! So, let's cross. Vamos marcar um x na frente de an elephant. And six, a panda. Será que tem um panda aqui? Yes! O panda está aqui. Então, let's check. Vamos fazer o sinal de correto. Ah! Very good, everybody! Vocês arrasaram nessa activity. Agora, nós vamos anotar o homework. Alright! Então, aí no notebook de vocês, naquela primeira page, vocês vão colocar. Bbook, page 20, activity 3. Muito bem! Então, vamos lá no Bbook. Page 20, activity 3. Draw, write and say. Então, vocês vão desenhar, escrever e dizer. Então, no notebook de vocês, vocês vão desenhar um animal, algum desses animals aqui da lista. Ou desses aqui de cima, ok? E vão escrever o name desse animal na frente, ok? Vai ser no notebook, ok? Very good! Então, anote aí no seu notebook direitinho qual é o homework, ok? And see you next class! Bye, bye!